Fala aí galera, beleza? Mano, vamos montar agora o freio desse Gol, tá? É um Volkswagen Gol G6, vou estar mostrando pra vocês aí passo a passo aí nesse vídeo como tá desmontando, o porquê que eu vou estar desmontando esse freio, seguinte galera, vou colocar um pedacinho aqui, tava ontem à noite, ó o barulho que começou a fazer, mano, dá um ligue. Ó, o barulho aqui na pinça de freio, viu? Ó. E aí galera, que estranho, eu ia mexer ontem mesmo, mas já tava tarde já, e aí eu queria filmar pra vocês também, vou ver se vai fazer o barulho agora. Tá vendo? Alguma coisa aparecendo que tá pegando aqui na pinça, tá ligado? Então vou mostrar pra vocês aí desmontando passo a passo pra gente descobrir o que é esse barulho aí, e é bom que se você tiver que trocar pastilha de freio aí do seu Gol, do seu carro popular, no geral, a maioria é desse mesmo jeito, tá galera? Aí eu vou estar mostrando o vídeo aí passo a passo pra vocês, esse é um vídeo curtinho, rapidão aí, tá? Primeira coisa, eu vou abrir o capô aqui, e vou deixar aberta a tampa ali do reservatório do freio, tá bom? Pra não criar pressão ali, tá? Na hora que eu soltar a pastilha aqui. Vou mostrar passo a passo que é mais fácil. Então bora lá. Deixar aberto, tá galera? Bora mexer no freio. Galera, uma chave Allen 6, tá? Pra soltar aqui os dois parafusos da pinça. Pronto. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, deixa eu ver se eu ligo a luz aqui Olha lá galera, o que que era o barulho Mano, só pode estar de zoeira uma coisa dessa Desmontar o freio do carro Desmontar a roda, desmontar tudo Eu quase ia sacar o disco, hein galera Eu já ia soltar aqui a ponta de eixo e ia tirar o disco fora Olha o que que é Como que essa pedrinha foi parar aí, velho Não é possível uma coisa dessa Deixa eu ver aqui galera, se é isso mesmo Nossa, mas tá bem Olha aí ó A culpada Eu acho que é ele É ó, ó como que tava a pedra Tá até marcada já Quebrou lá dentro Vamos ver se é isso mesmo Ah, graças a Deus Ai galera Era isso Ai mano Mentira, velho Pedrinha, hein galera Graças a Deus Então, mas é isso Se fosse trocar as pastilhas Sacou ali os dois parafusos do jeito que eu mostrei pra vocês Só desencaixar aqui ó Ela é só encostada aqui dentro Soltou a pastilha Pôs a nova Mas pode ver que é nova já essas duas aqui ó Eu vou mostrar pra vocês Espera, deixa eu pôr a câmera aqui E mostrar pra vocês se eu fosse trocar a pastilha aqui Que eu faria, beleza? Deixa eu pôr a câmera aqui de novo Aí galera Vamos supor que eu fosse trocar a pastilha, tá? Eu pus isso aqui Pra o pistão não fechar, tá? Mas se eu fosse trocar a pastilha Ela tem esse encaixezinho aqui ó Uma travinha Viu aí galera? Aí se eu fosse trocar Muito fácil É só desencaixar Beleza? Aí pra trocar Pra pôr a nova Mesma coisa Você vai pegar E vai forçar ela aqui ó Beleza Encaixou Tá jóia? A de lá também é a mesma coisa Só puxar que ela solta Mas não é o nosso caso Não é o que eu quero Nesse caso aqui A gente só queria descobrir O barulho O que que era E era uma pedrinha Que não dava pra ver Com Olha isso Com a pinça montada Não dava nem pra ter noção Entrou Entre a pinça Entre a pinça De freio As pastilhas Mano Como que essa pedra Entrou ali Me fala Vou mostrar ali Pra vocês como que é Só pra vocês Terem uma ideia De Que negócio duro Olha isso galera Não tem como Mano Entrar nada aqui ó Não tem espaço Totalmente fechado Tá vendo Deve ter entrado Sei lá Por aqui Por dentro Sei lá Por onde Por cima Aqui Sei lá Ou pelo próprio disco Só pode Só se tiver entrado Pelo disco E rodando Sei lá Mas enfim Descobrimos aí O mistério Negócio muito louco Sujei tudo Aqui A câmera O suporte Pra poder mostrar Pra vocês Mas tá valendo O canal É pra isso mesmo Né galera É pra mostrar Pra vocês Aê Bora então Montar tudo De volta E graças a Deus Então foi uma coisa Muito simples Galera A Pajero Mano Tá com um barulho Muito forte Quando passa Em qualquer buraquinho E eu acho Que é esses Parafusinhos Aqui Ou esses guias Aqui galera Depois eu vou Desmontar a roda Da Pajero Também em um outro Vídeo aí Pra mostrar pra vocês Se você Que tá assistindo Até agora E não for inscrito Ainda aqui no canal Botãozinho vermelho Não custa nada Tá bom Me ajuda muito A gente aqui no canal Me ajuda muito Tá Também não esquece De dar o like De compartilhar Também esse vídeo Galera Um negócio Besta Se você levar Mecânica Podia às vezes Morrer um dinheiro Se fosse um picareta E condenar Um monte de peça Do carro Entendeu Sendo que vocês viram Que não era nada 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 Absolutamente Nada Cara Muito louco Muito louco Olha o trabalho Que deu Mas tá bom Tá bom Pelo menos A gente resolveu O mistério Agora Agora você Que quiser assistir A montagem Montar tudo De novo Beleza Montar o passo a passo Caso você não For continuar Com a gente Não esquece De já dar o like E compartilhar Com Seus amigos Beleza Pra dar Aquela força Pra gente Ainda bem Que eu filmei Porque Se eu não tivesse filmado Acho que ninguém Acreditava Num negócio desse Uma pedrinha Fazer Todo esse estrago Todo esse E ia comer o disco Hein galera Ia zoar o disco Lógico Que ela ia se desgastar Depois de um tempo Ia Mas enquanto isso Ia fazer um estrago Aqui Ainda bem Que a pessoa Não ficou andando Com o carro E Já pediu Pra desmontar Logo A gente Já descobriu Logo O que que era Dá nem Pra cobrar Mão de obra Disso aqui Né galera Ai É lógico Que Se fosse levar Numa oficina Né mano Que é uma pessoa Muito querida Minha Não vou cobrar Nada Com certeza Mas se a pessoa For cobrar Tá no direito Dela Tá galera Que dá um trabalhinho Aqui Tirar Desmontar A roda Do carro Tirar O freio Fora É o mesmo trabalho Seria a mesma Mão de obra De trocar A pastilha De freio Tá galera Pra quem quer saber Mais ou menos Quanto seria Essa mão de obra É a mesma coisa Que fosse trocar Uma pinça De freio Uma pastilha De freio Beleza Lembrando que Esse carro aqui Tem ABS Também Então Tem que mexer Com bastante cuidado Pra não acender luz de ABS Depois Tá bom Vamos ver se deu certo Se era só isso mesmo Com o parafuso aqui Só Ah mas era Com certeza E só fazia Quando o carro ia pra frente Quando o carro ia pra trás Não fazia o barulho Interessante Era a posição Que tava perto Ficou até livre Tava travando O freio Olha agora Como ficou livre É Nossa Caramba Que diferença Agora a ferramenta Aqui Bom Então A roda de volta No lugar Não tem mais A mulher é bruta. Vou dar um apertinho com ela só de leve aqui. Vou descer o carro aqui, galera, e vou tentar dar mais um aperto com a chave aqui de roda pra ver se ainda aperta mais alguma coisa. Eu acho que não aperta mais nada, hein? Ah, peraí, fiz arte. O carro tá no cavalete, tá, galera? Você viu que eu soltei o macaco aqui e o carro continuou erguido, né? O carro tá no cavalete. Sempre que vou mexer... E aí, galera, sempre que eu vou mexer, sempre que eu coloco o cavalete aí por segurança, tá? Agora sim. O carro aqui é bom, hein? Beleza, galera. A bola tem que dar mais um aperto. Nossa, o cavalete tá apertado, meu. Olha isso. Deve ir de roda do carro. Bem apertado mesmo, viu, galera? Se tivesse apertado só com a chave de impacto já seria o suficiente. Então é isso aí, galera. Serviço finalizado. E vamos pegar aqui a responsável aqui do Bela todo. Olha isso, galera. Isso tudo por causa de uma pedrinha, galera. Vamos ver se focaliza. Vai, focaliza, meu filhinho. Isso tudo por causa de uma pedrinha, mano. Então se gostou, muito like, tá? Bora fechar aqui o reservatório. E pau no gato. Terminado o serviço aí. Então é isso daí. Espero que tenham gostado do vídeo. Fica com Deus, então. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.